Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Autoshopping Cidade Empresarial Mada Motors e Seminovos Localiza E Alphacar Multimarcas no Autoshopping Cidade Empresarial Bom dia! Hoje o Programa Autogiro celebra a alegria! É Carnaval! Pois é, mas antes de pegar a estrada e se divertir com a família Veja o Programa Autogiro e aproveite as ofertas de hoje Programa Autogiro, aqui pela TV Goiânia Band e está no ar! É Carnaval! É Carnaval! Bom dia! Está começando mais um Autogiro da Semana com Beto Brasil Eu sou a Michelle e estou aqui com o Gustavo na Seminovos Localiza da Praça da Nova Suíça Gente, são muitos carros, tem uma variedade de carros para vocês Taxas imperdíveis e o preço nem se fala, não é Gustavo? É isso mesmo galera, comprando o carro na Localiza você tem esse carro aqui Uno Vivaz Gente, é incrível! R$ 26.990 Outro carro com oportunidade muito boa é o nosso Sandero aqui Sandero 1.6, motor excelente Está completão também de fábrica, tem bluetooth É completão de fábrica, tem comando no volante, entendeu? Esse carro ele anunciou, está anunciado por R$ 29.900 É isso mesmo, o PKTV continuando gente Imperdível, olha só Esse novo Gol G5 completo, a direção Vigitravo modelo 212 Esse aqui já está vendido, mas vem acompanhando comigo A partir de R$ 27.290 Imperdível, não é? Esse já está vendido, mas o seu está aqui Na Seminovos Localiza da Praça da Nova Suíça Temos também o Celta LT Completasso modelo 212 Prata, hein gente? Cor imperdível e temos outras cores na pintura metálica A partir de R$ 24.790 Não perca tempo, Seminovos Localiza é a sua opção mais inteligente Qual o telefone, Gustavo? 0800-200-2000 0800-200-2000 Isso mesmo É carnaval e nesse sabadão de carnaval Toda a família Ronda Rai Ká Seminovos Aguarda você até o meio dia, é verdade Até o meio dia você pode vir para cá e economizar Comprar um Seminovos Com garantia, qualidade e segurança Seminovos Ronda Rai Ká A sua casa ronda em Goiás Aqui na Avenida 85, pertinho do campo do Goiás Ligue agora 3254-5454 E vá na opção 2 E fale com os melhores profissionais de vendas Aqui da Ronda Rai Ká Ligue agora 3254-5454 E aproveita as ofertas, confira aí Este Ronda Civic 1011 LXL Mecânico Apenas R$ 49.900 Está aí vendo a cor, é prata, lindo, maravilhoso 11, 10, 11 Apenas R$ 49.900 Ligue agora 3254-5454 Fit 910 LX Mecânico R$ 38.900 Olha só que cor maravilhosa É o preto, uma cor sensacional que todo mundo gosta Ele é 910 Mecânico R$ 38.900 Ligue agora Tem também este Honda City 910 LX Automático Eu disse automático, super completo Aliás é completasso R$ 41.900 Ligue agora 3254-5454-5454 Peugeot 207 HBXS 1.6 1010 Prata Apenas R$ 26.900 Financia rápido para você E também pega o seu carro menor valor Ligue agora 3254-5454-5454 Fox 1.099 Trend Vermelha Apenas R$ 25.900 Eu disse R$ 25.900 Se você compra este Fox Trend 99 Ligue agora 3254-5454-5454 R$ 23.900 Preste atenção Esse Megane é R$ 77 Cinza Olha o preço Olha o preço meu amigo Apenas R$ 23.900 Palio Adventure Locker 1.8 Dualogic 2009-2010 R$ 38.900 Muito barato Palio Adventure Locker R$ 38.900 Ligue agora 3254-5454-5454 Tem também esse Tida Olha só 1112 1.6 Maravilhoso Esse canal é mecânico Apenas R$ 36.900 É completar 1112 1.6 Por R$ 36.900 Tida Da Nissan É só aqui na Ronda Raiká Na vila 85 Pertinho do Campo do Goiás É carnaval É carnaval Vem colombizar Então Vem pra cá Sábado de carnaval E olha o movimento aqui Na Ronda Raiká Olha ó Sábado de carnaval E o movimento é assim Vem cá Mostra aqui o movimento Tá ali o francês Nosso gerente Tá aqui ó Olha só que sorriso bonito É assim ó Carnaval é alegria Na Ronda Raiká Então vem pra cá você também Bom dia Bom dia Bom dia Mais uma vez Alto Gil Multimarcas Gente Feriado de carnaval Feriado Bom dia Bom pra vir comprar carro Alto Gil Multimarcas Pensou em carro novo Seminovo e usado Alto Gil Multimarcas Fala comigo Tem dinheiro pra dar entrada? Fala comigo Não tem Eu facilito a sua entrada Parcela barata Parcela que cabe dentro do seu orçamento Financiamento 100% também Em 48 ou 60 meses Vamos pra primeira oferta Ficar entrada 2007 1.4 Cabine estendida Placa de Goiânia Veículo em ótimo estado de conservação 4 pneus novos Roda de liga leve Ar condicionado Direção hidráulica E vidros elétricos Kit elétrico Gente Esse veículo de 23,900 Por 21,900 É isso aí gente 2 mil reais de desconto De 23,900 Por 21,900 É só na Alto Gil Esse negócio é só na Alto Gil Gol 1.0 8 válvulas Geração 3 8 válvulas Ano 2000 2000 Esse veículo de 11,900 Por 10,700 De 11,900 Por 10,700 É loucura total É só na Alto Gil É só na Norte Gil Gol 1.0 1000 2000 4 portas 8 válvulas Com garantia de motor E câmbio De 11,900 Por 10,700 Gol 1.0 2011 2012 1.0 2011 2012 Geração 5 De 24,900 Por 23,500 Esse veículo eu faço 100% financiado com parcelas de R$ 690. 100% financiado com parcelas de R$ 690. É só na Autogil Multimarcas. Fiat Pulto 2007-2008, veículo completíssimo. Completíssimo, pintura metálica com placa de goleia. Esse veículo de R$ 28,900 por R$ 26,900. De R$ 28,900 por R$ 26,900. É só na Autogil Multimarcas, gente. Astra 2006-2007. 2006-2007, veículo completíssimo de R$ 25,900 por R$ 23,900. De R$ 25,900 por R$ 23,900. 100% financiado, gente. 100% financiado com pequenas parcelas. Fala comigo, R$ 3248-5382. R$ 3248-5382. A Autogil Multimarcas fica na Avenida Independência, Aparecida de Goiânia, próximo ao antigo Poço Tenório. Pessoal de Aparecida, confine em mim que eu resolvo o seu problema. Porque na Autogil Multimarcas é só vitória. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás. Atenção, você que quer comprar seu carro. A Gilei Multimarcas tem um consórcio para você. Pode ligar agora e parcelamos a entrada no consórcio no lance em até três vezes. É só ligar e falar com o Marcelo. 3, 2, 2, 9, 10, 0, 4, 4. Oferta. Essa oferta maravilhosa, esse Uno 2004. Lindo, maravilhoso. Só R$ 9,990. Esse Uno, R$ 9,990. E o Tessaneiro Cross, completaça. Só R$ 34,490. Pode ligar agora. Fila-se 24, 36, 48 e até 60 meses. Gilei Multimarcas. E o Tessy Honda Civic, lindo, maravilhoso. Único dono. Manual, cópia de chave, nota fiscal. R$ 53,490. Pode ligar agora. 3, 2, 2, 9, 10, 0, 4, 4. Gilei Multimarcas. Venha correndo para cá. E aí, meu amigo, meus amigos. Estamos aqui na Maiu Multimarcas, na Avenida 85, Esquina Catemedor, no Setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Você que comprou um veículo, acesse nosso site. Maiu Multimarcas.com.br e veja as nossas ofertas. E vamos começar nesse sábado com grandes promoções. Aqui, vamos começar com você agora, uma Tuxo. Uma Tuxo 2009-2010, mecânica. Essa Tuxo é o único dono desse carro de primeira. Essa Tuxo de R$ 42.900, se você ligar aqui na Maiu Multimarcas agora, você leva essa Tuxo por apenas R$ 41.500. E lembrando que pegamos o seu ousado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Você que está procurando um Foxo para comprar, um Foxo 1.6 Plus. Esse carro tem 36 mil quilômetros rodados. Esse carro é a única dona. Esse carro de Goiânia é carro de primeira. Esse Foxo de R$ 26.900. Se você ligar na Maiu Multimarcas agora, você leva esse Foxo por apenas R$ 25.700. E lembrando que pegamos o seu ousado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. A Maiu Multimarcas está aqui na Avenida 85, Esquina T-62, no Setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Acesse nosso site www.maiuntimarca.com.br e veja as nossas ofertas. E temos agora um Honda City. Um Honda City 2009-2009 LXL. Esse carro é automático. Esse carro tem R$ 31 mil quilômetros rodados. O banco de couro é a única dona. Esse Honda Fit de R$ 37.900. Se você ligar na Maiu Multimarcas agora, você leva esse carro por apenas R$ 36.900. E lembrando que pegamos o seu ousado na troca e financiamos você até em 60 vezes. Você quer financiar um veículo? Liga para nós. Nós fazemos o seu cadastro no telefone. A Maiu Multimarcas está aqui na Avenida 85, Esquina KT-62, no Setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Maiu Multimarcas, a garantia de melhor negócio. Bom dia, amigos do Programa Auto Giro. Daniel, que dá amada motos, mais um final de semana. Que sucesso para vocês. Estamos de plantão nesse sábado, até as 14 horas. Para você que ainda não comprou seu carro, você quer viajar, não perca mais tempo. Vem aqui para a amada, ainda dá tempo de você sair de carro novo. Vamos às nossas ofertas aqui. Tem o New Civic 2008-2008, versão SI. Um carro completíssimo. Vou fazer esse carro, uma promoção aqui esse final de semana, por apenas R$ 44.900. É New Civic 2008-2008, por R$ 44.900, versão SI. Tenho também, essa Montana, um carro utilitário, para você que quer trabalhar, para você que quer montar um negócio, montar uma distribuidora, fazer frete. Montana 2007-7, 1.8 flex. Completíssima também. A amada motos está vendendo barato demais. Vamos fazer esse carro aqui esse final de semana, por apenas R$ 20.900. Eu disse R$ 20.900, é Montana 2007-7. É só aqui na amada motos, R$ 3548-6420. Vem você também para a amada. As ofertas aqui não param. Estilo 2008-2008, com teto solar, com bancos de couro, ar digital. Vamos fazer esse carro aqui, a mega promoção da amada agora, para você pegar um carro bonito, para você viajar. Vamos fazer esse estilo, por apenas R$ 28.900. Estilo 2008-2008, completíssimo, por apenas R$ 28.900. É só aqui na amada motos, financiando, pegando o seu usado na troca. Não perca tempo, vem você também para a amada. Mais outra mega oferta, Strada 2009-2009, motor 1.4 flex. Um carro novíssimo de Goiânia, original. Vamos fazer esse carro por apenas R$ 19.900. Lembrando vocês, que a amada motos está aqui na avenida Trans-Brasiliana, esquina da avenida Rio Verde, setor Pedro do Vico, aqui em Goiânia. Telefone 3548-6420. Venha você também, plantão até as 14. Não perca, lembrando que tem mais outros carros. Temos mais palhos, Celta, Gol. Tem todos os carros que você procura, está aqui na amada. Vem você também para a amada. A autofinância está aguardando você. É verdade, está em casa, vai comprar um semi novo, está pensando em trocar um carro, quer saber o preço do seu carro. Para aí, não tem tempo de vender, tem um carro para vender, não tem tempo. Faz o seguinte, ligue agora para a autofinância, porque a autofinância faz para você, ninguém faz. E a pasta é 3932-2711, ligue agora. Nesse sabadão, a autofinância escolheu alguns carros para vocês, para você ficar tranquilo e para comprar agora. Preste atenção, vou mostrar para você esse bolo. Olha que maravilha, esse bolo está lindo, é 11 de abosto. É um preço especial e aceita ser um carro a menor valor. O financiamento é muito fácil e rápido aqui na autofinância. Ligue agora 3932-2711. Quero mostrar para você esse Uno Mini Fácil, 1.0. Rapaz, o preço só, R$16.500, quatro portas, pneusada boa. Ligue agora para comprar esse Uno Mini Fácil, 1.0. Tem também, olha esse Celta, cara, Celta, Celta sensacional. Quatro portas, aliás, duas portas. Eles têm rodas, o carro está sensacional. Ligue agora para saber realmente o preço desse Celta. Preço especial para você da autofinância. Quer comprar um carro, só anda pé que quer. Preste atenção nesse Gol, 1.0, 16 válvulas plus. 16 válvulas plus. Olha só, só R$11.900. Eu disse, R$11.900 rodas, é quatro portas, um carrão completasso por R$11.900, só que na autofinância que faz para você. Vamos mostrar agora esse Peugeot. Olha que maravilha esse Peugeot. Cara, esse Peugeot está lindo. Ligue agora para saber o preço desse Peugeot. Palio 78 completo. 78 Celebration, 78 prata. Com preço especial, ligue agora. Tem esse Vecta GT, Vecta GT 2010. Preço especial, ligue agora para saber o preço. Mas não perca tempo não, ligue agora na autofinância que faz para você o que ninguém faz. Ford Ka, olha só que Ford Ka maravilhoso. Quer ver o que você tem esse Ford Ka? Ligue agora, você vai se surpreender. Export 2005, rapaz, essa Export 2005, ela está sensacional e tem um preço muito especial para você. Se ligar agora, olha só, no 3932, 27 11. Mas ligue agora, compre agora, antes do carnaval, para passear com a família. Ligue agora, sabadão de carnaval, o Caio. Está todo mundo aguardando você. É verdade. Todos os funcionários aqui da autofinância aguardam você aqui, nesse sabadão de carnaval. Alegria, alegria. Sem de novo, da autofinância, porque faz para você o que ninguém faz. De lei multimarcas, o dia agora é só ligar. 3229-0044. Oferta para você. Imperdível. Tem esse Palio 2002, lindo, maravilhoso. Menos ar, condicionado, vira o trava-alarme. Esse carro, entrada, mais 36 vezes, R$ 399,00 por mês. Então ligue agora. E atenção, você quer fazer um consórcio? A Agilei tem para você. Parcelamos a entrada em até 3 vezes. Então ligue. 3229-0044. Eu tenho um gol lindo, maravilhoso. Só R$ 9.990. Esse gol, R$ 2.003. Atenção, R$ 9.990. E eu tenho outro gol também, R$ 2.003. Esse carro é o seguinte, entrada, mais 36 vezes, R$ 199,00 por mês. Eu disse, R$ 199,00 por mês. E eu tenho um Polo, esse Polo, espetacular, 2009, completíssimo. Atenção, entrada, mais 48 vezes, R$ 499,00 por mês. Então ligue agora, 3229-0044. Gilei Muti, Marcas, venha correndo para cá. Bom dia, estamos aqui direto da Semi Novos Localiza, na cidade de Ardyn. Que é um carro com qualidade, um carro com confiança. O lugar é aqui, Semi Novos Localiza, cidade de Ardyn, ao lado de Trã. Estamos aqui, ó, feriadão de carnaval. Estaremos abertos nesse sabadão até as 16 horas, só esperando você e sua família. Vem pular carnaval aqui da Localiza. Isso mesmo, saia de carro semi novo e passe o feriadão já comemorando com sua família, com os amigos. Isso mesmo, carnaval é com o carro das Semi Novos Localiza. E temos grandes promoções. Uma delas, esse Uno Vivace modelo 2012, completão, por apenas R$ 26,290. Isso mesmo, Uno Vivace modelo 2012, por apenas R$ 26,290. Temos também aqui o Sandero Expression 1.6, completão, modelo 2012, por apenas R$ 29,900. E lembrando que qualquer um desses casos, a Localiza financia para você até em 60 meses. E caso você queira dar uma pequena entrada, a Localiza facilita. A gente parcele até 10 vezes sem juros no cardão. Quer um carro com qualidade e confiança? Semi Novos Localiza facilita para você. Vem ser feliz na Semi Novos Localiza. O telefone está no seu vídeo, é o 0800 200 2000. Dá uma ligadinha ou corre para cá. Estarei no sabedão, sabadão, lembrando, até as 16 horas. Semi Novos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Carnaval de ofertas, direto da Infratec Informática. Corra para cá, acesse infratecnet.com.br. Ou ligue agora, 3233-1750. Ligue Infratec para comprar esse celular, Blue, apenas R$ 75,00. Maravilha! Som para moto, olha só. Som e alarme para moto, preto ou vermelho, a partir de R$ 69,00. Medidor de pressão, R$ 59,00. Porta retrato, 7 polegadas, R$ 139,00. Tablet, também 7 polegadas, R$ 299,00. Secador de cabelos, apenas R$ 69,00. Caixa de som, AM, FM, R$ 55,00. Ligue agora, é carnaval, carnaval de ofertas, aqui na Infratec Informática. Tá sim de produtos. Ô dona de casa, ô dona de casa, vem para cá. Infratec Informática e ponto final. O Grupo Cruzeiro, uma família de sucesso. Convido a você para conhecer de perto a loja da família. É verdade, é só ligar. 3246-2730. É a família da Setona Cruzeiro. Você, dona de casa, conhece muito bem. Vem comigo para conhecer de perto a loja que você pode ligar e entregar todos os produtos de limpeza na sua casa. É só ligar 3246-2730. Ou vir aqui na loja. O endereço está aí, ó. O endereço está aí no vídeo. Vem para cá ou ligue agora para conhecer de perto essa loja que é a loja da família do Grupo Cruzeiro. 3246-2730. Olha só que maravilha. Desinfetante, detergente, amaciante. Tem também, olha, alvejante. É verdade, tem de tudo para você. Tem desinfetante, pompom, maravilha. Então, corra para cá. O Grupo Cruzeiro tem água sanitária, detergente super. Tem também limpa pisos, multiuso cruzeiro, super cera, alto brilho. Tem de tudo para você. E tem desergudurante. Também tem a DEL do Grupo Cruzeiro. Então, pega o telefone e ligue agora. Família de sucesso do Grupo Cruzeiro. Pega o telefone e ligue já. Carnaval de ofertas direto da Infratec Informática. Corra para cá. Acesse infratecnet.com.br. Ou ligue agora. 3233-1750. Ligue, Infratec, para comprar esse celular Blue. Apenas R$ 75,00. Maravilha. Som para moto. Olha só. Som e alarme para moto. Porta-retrato, preto ou vermelho, a partir de R$ 69,00. Medidor de pressão, R$ 59,00. Porta-retrato, 7 polegadas, R$ 139,00. Tablet, também 7 polegadas, R$ 299,00. Secador de cabelos, apenas R$ 69,00. Caixa de som, AM, FM, R$ 55,00. Ligue agora. É carnaval, carnaval de ofertas, aqui na Infratec Informática. Tá sim de produtos. Ô dona de casa, ô dona de casa, vem para cá. Infratec Informática e ponto final. E a partir de agora, você vai conviver a oferta direta do Auto Shopping Cidade Empresarial. Tá sim de promoções, tá sim de ofertas. Então aproveite para comprar o seu semi-novo. Ofertas do Auto Shopping, começa agora. Confira aí, que maravilha. Bom dia. Estamos com mais um show de promoções aqui na New Cinho Multimarcas. E é só na New Cinho Multimarcas que você vai encontrar os melhores preços. É isso aí, pessoal. New Cinho Multimarcas é nossa família realizando o sonho da sua família. Olha só, pessoal, este Astra de Vantage 2078, completar-se com banco de couro, 39 mil quilômetros rodados, por apenas 32 mil e novecentos. É isso aí, pessoal. 32 mil e novecentos. Esse Astra Hatch, que banco de couro completar-se, você vai estar encontrando aqui na New Cinho Multimarcas por apenas 32 mil e novecentos. New Cinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Agora, para você que está procurando um carro tunado, olha esse G4, pessoal. 2008, com rodas 18, cromadas, som esportivo. Aqui na New Cinho Multimarcas, você vai estar encontrando ele por apenas 21 mil e novecentos. É isso aí, pessoal. 21 mil e novecentos. Esse carro tunado, todo regularizado no Detran. Aqui na New Cinho Multimarcas, você pode estar ligando 3209-7928. Temos também esse Punto 20078, completinho, banco de couro. Aqui na New Cinho Multimarcas, você vai estar encontrando ele por apenas 25 mil e novecentos, pessoal. E tem mais, os pneus estão praticamente zero. Aqui na New Cinho Multimarcas, você vai estar encontrando esse Punto por apenas 25 mil e novecentos. E você pode estar ligando 3209-7928. Agora, se você está procurando um carro esportivo para fazer uma viagem com a família, é aqui na New Cinho Multimarcas. Olha essa X-Port 2006, completar-se, XLT, por apenas 26 mil e 500. É isso aí, pessoal. E ela tem banco de couro, hein? 26 mil e 500. Essa X-Port 2006, aqui na New Cinho Multimarcas. Olha só esse Coralho, pessoal. 2007, completar-se, automático. É o X aí, por apenas 31 mil e novecentos. É isso aí, pessoal. 31 mil e novecentos, com roda de liga leve e automática. Aqui na New Cinho Multimarcas, você vai estar encontrando ele por apenas 31 mil e novecentos. Corra para cá ou então ligue 3209-7928, que a gente vai estar providenciando as melhores condições para você. Olha esse G4 aqui, pessoal, carrinho econômico 2007, com ar-condicionado, alarme de trava, pneus bons e PVA pago, impecável, por apenas 15 mil e 500. É isso aí, pessoal. 15 mil e 500. Esse é o G4 2007, com ar-condicionado, aqui na New Cinho Multimarcas. Corra para cá ou então nos ligue 3209-7928. Temos também esse Peugeot 2005-6, completinho, com vidro ar-direção, alarme de trava, quatro pneus impecável, TVA pago, por apenas 16 mil e 900. É isso aí, pessoal. 16 mil e 900. Esse Peugeot 2006, aqui na New Cinho Multimarcas. Ligue agora 3209-7928. Viu só? Isso é só um texto que a New Cinho Multimarcas preparou para você. Venha para cá. Está afim de comprar semi-novos, com procedência, vistoriados pela supervisão. Então, venha para cá. New Cinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, quer trocar de carro, você que tem carro de menor valor, você que tem moto, não perca tempo. Vem para cá, aqui na Alphacar Cidade Empresarial, aqui no Auto Shopping. Então, vamos começar com essa oferta maravilhosa, com a estrada mais completa da categoria. Estrada Locker 1011. Esse carro é fantástico. Carro completíssimo, ar-condicionado, vidro, travas elétricas, rodas de liga leve, tração Locker, por apenas R$ 45,900. Esse carro está fantástico. Carro, ligue já no 3209-7925. Olha só outro carrinho, olha só. Se você quer um Gol, Gol geração 4, 2008-8. Ligue agora no 3209-7925. E você vai ver que ele está num precinho especial. E aqui eu tenho o Civic, Civic 2.099. Esse carro tem banco de couro, Civic LXS. Ligue agora no 3209-7925 por apenas R$ 44.900. Nós temos mais ofertas, temos um grande estoque para você. Você que tem moto, carro de menor valor, financiamento rápido e fácil, aproveite e ligue já. Bom dia a todos aí de casa. Exatamente, você que está no sábado agora, véspera de feriado e ainda não viajou, corre para cá para a Eurovesa Veículos que ainda dá tempo. 3209-7931. Fizemos uma mega liquidação, uma mega operação especial aqui. Comprou seu carro hoje, sábado, pagou, financiou, pagou à vista, já sai com o carro revisado para viajar. Ainda dá tempo. Confira aqui com o nosso estoque. Temos esse Peugeot 207 Passion, completíssimo, 1.4 2010, de R$ 29.900 por apenas R$ 29.000. Temos também esse Vectra 2.99 2.0 Elegance, completíssimo, um carro recepcional IPVA Final 7, de R$ 36.900 por apenas R$ 33.900. R$ 33.900, exatamente R$ 33.900. Olha só esse Siena 1.4 2010, gente. É barato demais, de R$ 27.900 por apenas R$ 25.900. Não perca tempo, ligue agora 3209-7931, 3209-7932. Ainda dá tempo de você pegar seu carro e, ó, pegar a estrada, gente. Eurovesa Veículos é a única que faz, 3209-7931. Vem para cá. Bom dia a todos e de casa, exatamente, estamos aqui na Alto Nível, começando com sucesso, gente. Exatamente. Lembrando a você, quer comprar um carro hoje, sábado, e já quer sair de viagem? 3209-7901, 3209-7970, Alto Nível Veículos. Nossos carros já estão revisados e prontos para viajar, exatamente, 3209-7970, 3209-7901. Confira comigo aqui agora, já tem cliente comprando, gente. Esse ponto, 2008, 8, 1.4, completíssimo, excepcional. Esse carro de R$ 28.900 por apenas R$ 27.400, exatamente, R$ 27.400. Tem também esse Peugeot automático, 1.4, completíssimo, 2009, por apenas, gente. É muito barato, não perca tempo. Ligue agora. É simplesmente R$ 29.000, agora, a oferta de hoje, quero que todo mundo já note, esse Corolla 2005-06, um Corolla excepcional, prata, de R$ 29.900. Gente, de R$ 29.900 por apenas R$ 28.000, automático, rodas de liga leve, pneus em excelente estado. E detalhe, está prontinho para viajar, vem aqui agora, paga seu carro, já entra dentro e sai de viagem. 3209-7970, 3209-7901. Auto New Vehicles, corre para cá. Bom dia para você aí de casa que está assistindo agora o programa Auto Giro, aqui na Cidade Empresarial. Aqui na Daniel Vehicles, a gente tem várias ofertas imperdíveis para você aí de casa que está assistindo agora o programa. A gente tem carro zero, semi-novo, viu, com selo de garantia e boa origem aqui do shopping. Corre para cá, vem aqui na Daniel Vehicles, só que você vai encontrar um Polo 2007 1.6, completíssimo esse carro, viu. Polo hatch para você familiar que quer um carro flex completo 1.6, é só aqui na Daniel Vehicles. E o preço, R$ 27.900, vai levar um carro 1.6, 2007. E as ofertas não acabam, tem o Polo Sedan também, viu, tem o Polo hatch, o Polo Sedan, completíssimo 2009, com banco de couro, viu. Para você que está assistindo aí em casa agora, esse carro de R$ 33.900, por apenas R$ 32.900 aqui na Daniel Vehicles, R$ 29.000, R$ 32.900. E as ofertas continuam, corre para cá para você ver, temos esse Palio 2010, carro completíssimo, viu. Completíssimo, 2010, 2010, por apenas R$ 23.900, R$ 23.900 aqui na Daniel Vehicles. E o telefone aqui da Daniel Vehicles é 3209-7924 e tem também o telefone 3209-7951. A gente pega a sua moto, o seu carro de menor valor, na troca de um semi novo. Fazemos o seu financiamento por telefone, aprovamos o seu cadastro, viu, com facilidade. Sem entrada é aqui na Daniel Vehicles e o telefone é 3209-7924. Corre para cá. Ei! É carnaval, é carnaval. Sábado é um gostoso, está em casa, vamos sambar. Quer também aproveitar as ofertas? MWM Motos aqui no Auto Shop, não perca de nenhum negócio. Venha sambar na alegria. Economizando, compramos um semi novo, que maravilha. Aproveite, carnaval, dá tempo de você viajar com a sua família num semi novo com tranquilidade. Aí é só, ó, é carnaval, é carnaval. Aproveite para economizar comprando esse carro, olha que maravilha. Olha que sandeiro, sensacional, 1111, completasso, 1.6. Quer saber o preço? Ligue agora, o telefone está no vídeo. Mas ligue agora, não deixe para depois, mas eu vou falar, 3209-79-61 ou 62, é só discar. Olha esse Fiesta, gente, preste atenção no Fiesta lindo, sensacional. É só pôr combustível, gasolina e viajar, e é flex. Olha só, quer saber o preço desse Fiesta? Sensacional, ligue agora, não deixe para depois, Fiesta maravilhoso. Tem esse preto, também tem o prata. Olha esse Fiesta prata, que coisa linda. 3209-79-61 ou 62, ligue agora, não deixe para depois. Ah, quer comprar um palio? Presta atenção, esse palio aí dá um financiamento rápido para você e muito fácil. O financiamento desse palio, ele é sensacional, ele é 19,900, tem vida e trava. Não perde realmente nenhum negócio. Presta atenção, olha o melho ali, está ali, já está vendendo carro, está vendendo carro. É o melhor financiamento rápido e fácil para você. Vem para cá, MW Emuls, qualidade em serviço, qualidade em atendimento, qualidade de vendas. Tem para você, olha que maravilha, que carro bonito. Fiesta sedã, 910, 1.6, olha só. Psyl, Psyl, esse Fiesta é seu, preste atenção, Psyl. Ligue agora, 3209-79-61 ou 62. Ah, quer comprar uma caminhonete? Olha só, 78, completar, freio ABS, iBG duplo, tem CD, 4.4, a diesel, com o menor preço? É aqui, ligue agora para saber o preço dessa caminhoneta, S10. Faz o seguinte, ó, 3209-79-61, 62. Ligue agora que você vai se surpreender com o preço. Você vai ficar louco, apaixonado. E aí sai do seu carro menor valor e o financiamento é rápido e fácil. Então, ligue agora. É carnaval, é carnaval. Parabéns aí, que são boas a noite inteira. Está na hora, então, de comprar o semi novo. Ligue agora. MWM Motos. Telefone está no vídeo, está aqui, ó. Ligue, ligue. Ligue agora, ligue agora, ligue agora. Olha só, você que está em casa, quer comprar uma caminhonete, caminhonete de qualidade, Hilux, 201010. Esse carro está fantástico, sem detalhe. Ligue agora no 3209-7925. Temos também essa S10 Advantage, 200910 Flex. Carro sem detalhe, hein. Esse carro está fantástico. Ligue já para a gente fazer o seu cadastro. Pegamos carro de menor valor, moto. Olha só, temos um amplo estoque para você. Você que quer comprar carro, tem de todas as marcas, carro de qualidade, carro periciado aqui na Alphacar Multimarca, aonde o seu sonho pode virar realidade, temos aqui ofertas fantásticas para você nesse sábado. Olha só, Fox, um carro de família. Ligue agora, Fox Prata, 2008-8, completo. Temos também esse Palio, o Palio 2008, 1.4, roda de liga leve, completo, mais completo da categoria. Temos também Fiesta 1.6, carrinho da família, carro de porta-malas. Temos também essa Paraty 1.6, motor AP, 2003-3. Ligue já agora no 32097925, que você pode fazer o seu cadastro, pode por telefone mesmo, você pode ligar, temos profissionais aqui que vai fazer o seu cadastro. Vamos aprovar sua ficha de uma maneira muito rápida. Alphacar Multimarca, Cidade Empresarial, Autoshop, ligue já 32097925, vem pra cá. É carnaval! E a SMAF Seminovos T63, aproveita pra trazer pra vocês grandes ofertas. Seminovos SMAF Ford T63, tem oferta pra vocês. Aproveite e veja agora. Export 2008-2008, 4x4, mais 2.0, mais airbag e freios ABS, apenas 33.900. Ligue agora, 32267013, Gol Power 1.6, olha só, é Power 1.6, 910, completasso, 29.900 reais. Aceita seu carro menor valor e financia rápido e fácil pra você aqui na SMAF Ford T63. Ligue agora. Fiesta Sedan 1.6, completasso, 2.011, apenas 22.000 km rodados. Estado de zero quilômetro, preço, 31.900 reais. Ligue agora, .1.8 Sporting 2008-2008, completo, airbag duplo, mais freio ABS, só 29.900 reais. É o menor preço de Goiânia, é imperdível. Esse ponto está sensacional. Ligue agora, 32267013. Ranger XLT 4x4, ano 2011-2012, com quilômetros rodados, 21.000 só. 21.000 km rodados, completasso, garantia de fábrica, apenas 74.900 reais. Ligue agora. Oferta especial de carnaval pra você, presta atenção nesse Celta 4 pontos. Amigo, pega o telefone, ligue agora, 32267013. Surpresa pra você, oferta de carnaval é pra folia, é pra alegria. Ligou, comprou, o primeiro que ligar vai comprar. Oferta pra arrebentar a boca do balão, é pra queimar o Celta, é pra queimar. Ligue agora, viu? A Smart Ford TV3 trouxe pra vocês aí, muitas ofertas. Só pra lembrar, esse Jet Ski também está à venda, é 8.000 reais. Ligue da Smart Ford TV3, ligue agora. É carnaval, é carnaval. E a Marajá mora no aeroporto, esse sabedão, está de portas abertas, aguardando você economizar. Ai, 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 vai viajar, vai viajar no carnaval, então aproveite pra comprar. Olha só que maravilha. Tem mais de 100 carros em estoque, de várias partes, cores diferentes, com certeza cabem no seu bolso. Mostra aí a quantidade. Tá em casa, compra carro pra comprar um semi novo de verdade, com segurança, tranquilidade e com o menor preço. Não pega tempo. Antes de sair de viagem pro carnaval, passe na Marajá Motos. É carnaval, é carnaval. E tem ofertas pra vocês, confira aí. Esse Ford Car 2011, preste bem atenção, tá piscando pra você. Ford Car 2011, só R$ 18.990. Ligue agora, 3233-0033. Preste atenção nesse polo. Olha que carro bonito. É 2007, IPVA pago. Preste bem atenção. Olha só, IPVA pago 2013. IPVA você vai pagar só em 2014. E o preço? Só R$ 25.990. Ligue agora, 3233-0033. Preste atenção nesse Costa. Gente, olha que carro, Costa bonito. Costa Max, branco, hein? A cor do momento, 1.8. É flex, só R$ 18.990. Ligue agora, 3233-0033. Uno, Uno, estado de zero quilômetro. 11, 12. IPVA pago, só R$ 27.490. Eu disse, R$ 27.490. Uno branco, hein? Maravilha pra você. Ligue agora, 3233-0033. IPVA do Uno, só no ano que vem. Aproveite, vem pra cá. Marajá Motos Aeroporto, aberta nesse sabadão, no carnaval. Vem pra cá. É um Xerri, 1112, completas, 1.3. Olha só que maravilha. De R$ 33.000, R$ 33.000 por R$ 26.990. Olha só, mais um detalhe. Quatro anos de garantia. Quatro anos de garantia. Só na Marajá Motos você tem isso. Ligue agora pra comprar esse aí. Completar-se pra você. Então, não pega tempo não. Marajá Motos Aeroporto tá sim de seminovos pra você. Não pega tempo. Ligue agora. 3233-0033. É carnaval, é carnaval. Sabadão de carnaval. Marajá Motos Aeroporto, de portas abertas, aguardando você. Ligue agora, tem muito mais. Esse palio quente, lindo, maravilhoso, pra você, com o menor preço. Preste bem atenção, hein. 98,99. Só anda a pé. Quem quer você viajar com a família, olha só pra você trabalhar. Palio quente, 98,99. Completar-se, menos ar. Só 9.990. 9.990. Olha que palio lindo. Ligue agora. 3233-0033. Agora, mais uma grande oferta. Este gol, duas portas, branco. 2001, 8 válvulas. Também, 9.990. Pra você que gosta de trabalhar, maravilha. Pra trabalhar, passear, curtir com a família nesse canal. Esse gol, 2001, duas portas, branco, bonito. Só 9.990. É carnaval, é carnaval. Vem pra Marajá. Você não pode perder tempo, não. Marajá Motos Aeroporto, de portas abertas nesse sabadão. Então, vem pra cá. Voltando daqui direto da Seminoz Localiza, da cidade de Ardyn. Quer um carro com confiança, qualidade? O lugar é aqui. Seminoz Localiza, na cidade de Ardyn, ao lado do Detran. Temos mais de 100 opções pra você. Sabadão de carnaval, o lugar é aqui. Vem pular carnaval com a gente. Sabadão, até 16 horas. Estaremos esperando você e sua família pra sair com o seu seminovo na hora. E lembrando aqui, ó. Temos várias opções. Uma opção maravilhosa hoje. Esse Celta modelo 2012. Completão, por apenas R$24,490. E temos também aqui o Logan. Carro sedã maior da categoria 1.0. Modelo 2012. Por apenas R$26,490. E lembrando, qualquer um desses casos, você pode sair com ele hoje. O que você tá fazendo em casa, sabadão, vem pra cá. Até 16 horas, estaremos aqui abertos te esperando. Carnaval Localiza tá aberto. Ao lado do Detran, o telefone tá no seu vídeo. É o 0800-200-2000. Dá uma ligadinha ou já corre pra cá. Seminoz Localiza é uma opção mais inteligente pra você. Gente! Sábado de carnaval. Isso! Sábado de carnaval e a Seminoz Localiza só na folia. Isso mesmo! Nós temos tantos preços, gente. Imperdíveis pra você ir pular o seu carnaval contente com o seu carrão. Falando em carrão, olha só a variedade de carros que nós temos aqui, gente. Línea 408. Temos Fusion. Uma variedade de carros imperdíveis. Focus Head. Focus Sedã. Não perca tempo. Vem adquirir o seu Seminoz com caro de zero quilômetro. É sábado de folia. Seminoz Localiza da Praça da Nova Suíça. Não é isso, Gustavo? É isso mesmo, pessoal. Estamos esperando vocês aqui pra já sair de carro novo, entendeu? Nesse carnaval aí e aproveitar já com o carro na garagem. Isso mesmo! Não perca tempo em 0800 200 2000. É o nosso telefone. Nós estaremos aqui com toda a equipe Seminoz Localiza. Aguardando você nesse sábado de carnaval, hein? Fim de programa. Aproveite o feriador de carnaval com a família. Mas, ó, se beber, não dirija. E só pra lembrar, It's a Skin está à venda. É R$ 8.000. Ligue na SpyFord e fale com o Alex, o gerentasso. R$ 8.000. Tchau, gente. Feliz carnaval. Tchau, gente. Tchau, gente.